E lá nos Estados Unidos, o modelo econômico deles, relacionado à energia, a petróleo, eles lá não possuem uma empresa pública petrolífera. Eles têm quase uma centena de empresas petrolíferas, todas privadas, e o combustível deles lá, preço módico. Enquanto nós pagamos aqui quase R$ 6,00, em alguns lugares até R$ 6,00, o litro da nossa gasolina, R$ 6,00 mais ou menos o litro da gasolina, e não é 100% de gasolina, porque 27% é etanol, enquanto nós pagamos por 70% de gasolina R$ 6,00, nos Estados Unidos, que paga 100% de gasolina nafta pura, eles pagam menos de R$ 1,00 o litro do combustível, que vale muito mais, rende muito mais que aqui. Lá eles não têm, então, petrolífera pública e o combustível é barato. Nós aqui temos uma petrolífera pública e o combustível é muito caro. Então isso nós temos que rever. Dependente de ser privado, nós não podemos aceitar pagar R$ 6,00 de litro do combustível. Isso aí é algo ruim, quando o presidente Bolsonaro, uns dois meses atrás, falou que, né, disse, ah, está intervindo na Petrobras. Bem, mas ele é o presidente da nação, ele tinha que ter essa preocupação, fez a troca ou atuou para que trocasse o presidente da Petrobras. O general Silvio Luna está lá e já percebemos melhoras. Há um plano de desinvestimento do governo. No início do governo, o ministro Paulo Guedes foi aos Estados Unidos e disse que estava tudo à venda. Agora o governo parece que se vê em fim de festa e quer passar tudo a limpo imediatamente. Então essas refinarias da Petrobras me assustam. Ou seja, é uma entrega completa. Nós vamos entregar refinarias, aquelas que são responsáveis por fazer o refino do óleo bruto, que podem ajudar, inclusive, no controle de preço, embora o governo ache isso um nome feio. Mas você precisa controlar o preço para evitar uma inflação alta. Querem entregar as refinarias da Petrobras a qualquer custo, para agradar a quem? Agradar as grandes empresas de refino que existem no mundo. E nesse sentido, privatizar e acabar com algo tão importante para o Brasil, que é a Petrobras. Eu sou mineiro. Quando fizeram isso com a Vale do Rio Doce, o resultado hoje é que nós temos uma empresa que é a Vale, que ela praticamente não ajuda em nada o Estado brasileiro. Então a gente que é de Minas Gerais sabe o que foi o significado desta privataria que fizeram com a Vale do Rio Doce. Imagina isso sendo feito com o petróleo. Nós não podemos ficar calados, o Congresso brasileiro, onde nós fomos de nós retirados o direito de dizer se poderia ou não privatizar, porque isso é um bem nacional. Infelizmente, o Supremo entendeu que, fatiando-se, como estão fazendo com a Petrobras, não precisaria de passar pelo Congresso Nacional, mas precisa de passar. Senhor presidente, esse é um dos temas em que eu discordo do governo e discordo da oposição. Primeiro, sobre a afirmação do deputado Sanderson de que a nova gestão da Petrobras já vem trazendo resultados, eu não sei para quem, nem para o governo, que é a principal acionista, que o valor das ações não se recuperaram até agora, deputado Sanderson, da interferência, da intervenção. Aliás, foi um dos poucos momentos em que a oposição, em que os petistas aqui nessa comissão, muito bem representados pelo deputado Rogério Corrêa, concordaram com o governo Bolsonaro, foi quando ele interviu na Petrobras. Coisa muito parecida com o que a Dilma fez e o resultado está sendo muito semelhante. agora, sobre os discursos até contra, e eu peço para subscrever também a convocação, o convite do ministro, o presidente, justamente para tratar dessa questão da privatização da Petrobras, e sobre a privatização da Vale, causou surpresa aí a manifestação enfática do deputado Rogério Corrêa contra a privatização da Vale, porque lá no mandato do governo Lula, acho que no primeiro mandato, você teve uma proposta do deputado Ivan Valente, do PSOL, para que fosse feito um plebiscito para reestatizar a Vale, para que ela voltasse a ser uma empresa estatal. E quem defendeu que a Vale continuasse sendo privada foi justamente o Partido dos Trabalhadores. Eu puxei aqui no sistema da Câmara o relatório da época do deputado... do deputado... Zé Guimarães, do PT do Ceará. O relatório do deputado Zé Guimarães, que foi o relator desse projeto, foi contrário à realização desse plebiscito e em defesa da privatização da Vale. Veja, um dos líderes do PT. Ele diz o seguinte, aspas... De fato, pode-se verificar que a privatização levou a Vale a efetuar investimentos numa escala nunca antes atingida pela empresa, graças à eliminação da necessidade de partilhar recursos com o Orçamento da União, o que naturalmente se refletiu com a elevação da competitividade da empresa no cenário internacional e permitiu a série de aquisições necessárias para o crescimento do conglomerado minerador a nível internacional. E mais do que isso, ainda fala sobre geração de emprego, né? O número de empregos gerados pela companhia também aumentou desde a privatização. Em 1996, eram 13 mil e em 2006 já superavam mais de 41 mil. Ou seja, o próprio Partido dos Trabalhadores, quando teve a oportunidade de reestatizar a Vale, recusou isso num relatório de um dos seus líderes, o deputado Zé Guimarães, porque entendeu que a privatização havia sido boa, sim, para o país. Então, nesse momento aí que o governo concorda com o PT, que o PT concorda com o governo, eu marco essa posição contrária a ambos, presidente. Obrigado. Com a palavra o deputado Kim Kataguiri, São Paulo, Bloco DEM. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, assisti atentamente aqui aos três blocos de apresentação sobre reforma administrativa e gostaria de pontuar muito brevemente minha avaliação inicial sobre essa reforma que foi apresentada. De fato, e isso ficou demonstrado aqui com algumas apresentações, o Estado brasileiro é uma máquina de transferência de renda do mais pobre para o mais rico. Isso seja por meio de renúncias fiscais bilionárias para corporações privadas, seja para salário da elite do funcionalismo público, principalmente funcionalismo público federal, Ministério Público e Poder Judiciário, com salários acima do teto de gastos e com privilégios. Também isso estende-se à classe política dos mais diversos tipos, que tiram da tributação do mais pobre no consumo para passar para o mais rico, seja na elite do funcionalismo público ou seja nas corporações privadas que fazem lobby para ter renúncia tributária no Congresso Nacional. Ao mesmo tempo em que representantes do governo fazem essa mesma constatação que eu acabei de fazer, eles dizem que não vão alterar nada em nenhum benefício, em nenhum privilégio, em nenhum salário dos atuais servidores públicos. Ora, ou você reconhece que a gente vive um Estado injusto de transferência de renda, de Robin Hood às avessas, de tirar do pobre para dar para o rico, e a gente soluciona essa situação definitivamente, incluindo os membros dos poderes na reforma e incluindo os atuais juízes, promotores, políticos, deputados, senadores, ministros de Estado, membros do Tribunal de Contas, membros do Ministério Público na reforma, ou a gente está admitindo que a reforma para os próximos 30, 40 anos mantém esses privilégios e mais do que isso, exclui, e aqui sem fase de transição nenhuma, 120, 30, 40, 50 anos, exclui os membros de poderes. Do ponto de vista liberal, é um escárnio que haja uma reforma que não trate igualmente, principalmente aqueles que estão no topo da pirâmide do funcionalismo público, principalmente os agentes políticos, ministros de Estado, ministros de Tribunais de Contas, deputados, juízes, promotores. E a base do governo ainda boicota, presidente, as emendas que incluem essas categorias, que incluem a elite do funcionalismo público na reforma, dizendo que não pode mexer, senão não é aprovada. Ora, na minha avaliação, apesar de não enxergar a inconstitucionalidade na reforma no mérito, na avaliação política, é imoral, é injusto que você aprove uma reforma apenas para a base do funcionalismo público, deixando o judiciário legislativo de fora. Pode mexer na base do funcionalismo público, mas no topo da pirâmide não pode? É injusto para a base, mas não é injusto para o topo? Esse é o questionamento que eu deixo para os colegas, principalmente aqueles que fazem parte da base do governo. Obrigado, presidente. Obrigado. 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 Obrigado.